E aí, tudo bem? Estamos chegando com o nosso Velocidade Sem Limites e no programa de hoje você vai acompanhar essas imagens. Programa tão espetáculo, olha só. Gostou? Dá um tempinho, é só um tempinho mesmo, para você poder preparar aí. Relaxa que a gente já volta trazendo essas imagens só para você. Aqui, vai tomar um cafézinho lá, um compão de queijo, não, senão você perde a primeira matéria. Voltamos? Aprendeu, né? Excomungado. Voltamos, Jean. Dedé, o rei da suspensão, tem serviço de suspensão e venda de peças para carros nacionais e importados. Alinhamento a laser, desempenho de eixos e longarinas, vendas de pneus novos para nacionais e importados, molas reforçadas para veículos a gás, amortecedores originais para nacionais e importados, amortecedores especiais para carros rebaixados. Despaixamos para toda Minas Gerais. O melhor preço e a melhor condição de pagamento você só encontra no Dedé, o rei da suspensão. Telefone 31 3462 5792. Precisou de peças de motores? Ligue na Contagem Motofessas. Compra em nossa loja, telemarketing ou central de vendas online. Entregamos gratuitamente nas regiões de Contagem Nova Lima, Betim e Belo Horizonte. Contagem Motofessas. A solução em peças para motores do seu veículo. GP Mini Veículos A Pura Emoção da Sua Melhor Idade Estamos de volta com o nosso Velocidade Sem Limite. O nosso site é www.velocidadeslimite.com Já sei, você quer saber cadê a matéria, né? Não fique enrolando, Maurício. Não vai no Embromation. Libera logo a matéria. Tá bom, vai assistindo aí que eu já estou vendo ali. Vai que eu estou te vendo. Muito bem, amigos do Velocidade Sem Limite, da nossa rede Bandeirantes de Televisão, da nossa TVC, ao lado do Emerson aqui. A gente fez algumas matérias aí, mostrando alguns carros antigos lá, do Manuel Castanhão. E o Emerson também é um dos adeptos, né? Vamos falar um pouquinho do Fusca aqui, que esse Conchon... Como é que nasceu essa ideia de fazer um carro dessa maneira? Você está usando roda de Porsche, é isso? É, roda original do Porsche, né? Furação cinco furos do Porsche original. A paixão sempre teve, né, por carro antigo e de Fusca também. Aí, uma vez estava passeando em São Paulo, gostei do carro, acabei comprando e mudando algumas coisas. Estamos aí, até hoje, mudando. Eu estou vendo. Vamos ver as mudanças que você fez aqui. Eu vejo, por exemplo, que você mudou bancos, não tem forro de porta. Conta para a gente, Emerson. É um carro bem diferente do convencional aí, né? A parte interna dele foi toda removida, é todo pintado, não tem tapeçaria nos forros das portas, no assoalho, túnel, é tudo mudado, tudo pintado. E foi colocado, instalei o regtop, depois é roda, é motor, foi tudo mudado. Para a galera que não conhece, explica o que é o regtop. O regtop é o teto, né, o teto solar, que é de lona. Esse é o teto regtop. Esse é interessante porque abre praticamente o teto do carro inteiro, né? Isso, é. Tem dois, tem um tamanho que é um tradicional e esse é o tamanho estendido. Os dois são feitos pela regtop. E motorização? Motor, aí é um 0.6 original, né, o 1600, com turbo e injeção. Você sentiu aí que os cavalinhos aumentam um pouquinho, né? Aqui na frente mudou alguma coisa? Não, aqui na frente continua o original. Rancou tapeçaria? Isso, sem tapeçaria também. E aí E aí Vamos para um break comercial rapidíssimo, daqui a pouquinho eu volto, trazendo a segunda matéria. Aquela que eu te prometi lá no bloco inicial. Relaxa, fica tenso não, fica tenso não. Ó, os carros estão passando aqui, o placar está funcionando lá no fundo. Mano, fica tenso não. Voltamos de ano. E aí E aí GP Mini veículos, a pura emoção da sua melhor idade. Contagem Motorpeças, a solução em peças para motores do seu veículo. Quer ser piloto? Não precisa saber dirigir. Venha sentir esta emoção do Cartódromo Internacional de Betim. Você vai ter o prazer de guiar um kart na melhor pista profissional de Minas. Competir com seus amigos para zoar e divertir com muita adrenalina. Chame seus amigos e venha conhecer. Cartódromo de Betim, seu lugar é aqui. Visite nosso site, cartódromo-de-betim.com.br Dedé, o rei da suspensão. Tem serviço de suspensão e venda de peças para carros nacionais e importados. Alinhamento a laser, desempeno de eixos e longarinas. Vendas de pneus novos para nacionais e importados. Molas reforçadas para veículos a gás. Amortecedores originais para nacionais e importados. Amortecedores especiais para carros rebaixados. Despachamos para toda Minas Gerais. O melhor preço e a melhor condição de pagamento você só encontra no Dedé. O rei da suspensão. Telefone 31-3462-5792. Agora, na Contagem Motorpeças, você também encontra tudo para motores de empilhadeiras. Todas as marcas de motores importados. E ainda, todas as peças para o motor da sua picape e van. Contagem Motorpeças, a solução em peças para motores do seu veículo. Então, de volta com a nossa velocidade sem limite. Sem muito bate-papo, sem muita conversa. Prometi no bloco inicial e promessa aqui a dívida, né? Você está afim de assistir, não está? Então, toma! O palco, o Mag Space. O evento, terceira e quarta etapas da Copa Minas Rio de marcas e pilotos. E aí, as beldades, os carros expostos, né? Os carros antigos, os roadsters, como são mais conhecidos. Uma grande festa. Quem não foi, perdeu. Eu queria parabenizar a rapaziada que levou o carro para a exposição. Realmente, a galera ficou fantasiada com isso. Cada etapa, a gente vai ter exposição, né? De ou um clube, ou, enfim, carros, né? Para você poder acompanhar. Ou motos, enfim. Vale a pena você acompanhar de perto. O evento denominado Marcas e Pilotos. Aí, alguns carros que estavam expostos lá para você poder acompanhar. Um pouco mais lá à frente, a gente vai mostrar esses carros na pista, né? Que eles fizeram a exposição. E depois foram dar uma volta na pista. Talvez o momento de maior êxtase aí, né? Para a rapaziada. Está aí o Breno, o Daêvo, ali o Wilton Pena. Rapaziada já pronta. Líder, BH, Chevrolet, é aqui. Agradeceu o Thiago Tambasco aí pela grande parceria. Obrigado mesmo. A nossa Dirmap também. Obrigado, grande Rogério. Vamos bater um papo com o Wilton Pena dentro do carro pelo rádio. É, eu vou tentar recuperar algumas posições aí, mas por realidade eu vou ir para o campeonato. Queria mandar um parabéns para minha esposa para fazer o aniversário hoje. É... Falar que eu amo ela aí. Parabéns para o Valério. Grande barato. Agora batendo papo com o Leandro de Freitas. É uma grande reposição. A estratégia é ir para cima. É dar um consórcio na zona da frente. Tá galo demais, hein? Ao vivo, junto com o piloto dentro do carro. Mas lá no final eu vou conversar com o Flávio Costa também, depois da vitória dele na segunda bateria, que foi um espetáculo, lado a lado com o Leandro. Agradecer o nosso amigo Elias, da Aieta Tecnical, né, que mexe com o rádio, que deu uma força para a gente poder fazer essa cirurgia. Olha só a batida. Esses dois carros aí, azul e amarelo, e azul e branco e vermelho. O toque entre os dois, o Wilton Pena por dentro. Aí o Anderson vem, os dois se tocam. Eu vou pôr em câmera lenta, que vai ficar mais fácil. Eu vou aproximar a cena. Aí cada um faz a sua avaliação. Olha só o momento, ó. Por dentro o Wilton. O Anderson vem. Aí os dois se tocam. Aí o Wilton levou a pior, porque deu problema no carro dele. Ele acabou perdendo a prova. O Anderson não foi penalizado. Olha aí a segunda batida. O toque do Bruno Violante. Aí ele passa. Amigo, um salseiro. Olha só, sobrou para o Maurinho. Sobrou para o Thiago Tambasco ali também. Aí o Safe Car entrou. O Safe Car tá parado. O pessoal aí veio na bagaça, ó. Um. Aí alguém deu sinal ali. Falou, para, pelo amor de Deus, né? A bandeira foi mostrada ali, né? O princípio de bandeira vermelha, depois bandeira amarela. Mas aí o pessoal conseguiu entender que era a bandeira amarela. Que era o Safe Car. Aí a ambulância entrou. Mas também não teve necessidade de ser usada. Aqui embaixo o gato de serviço passando. Vamos para a relargada. Vamos embora. Eduardo Gontígio. Parabéns aí a equipe líder. Parabéns ao pessoal. Com o Celta pela primeira vez. O Chagolet fazendo a pole position. Eduardo Gontígio largou na pole. O Flavinho já veio por dentro. Para passar e assumir a primeira posição. O Anderson vem na balada para assumir a segunda. Ainda não consegue assumir nessa curva. Tá aí Flavinho em primeiro. Eduardo em segundo. E o Anderson vem pela terceira posição. Isso na primeira coisa. Agora sim o Anderson vem. Consegue passar e assumir a terceira posição. Aí nós temos Flávio Costa e o Anderson de Freitas. Uma briga que durou até o final. Até a última curva. Olha lá. O Anderson chegou a colocar do lado. Mas o Flavinho estava defendendo legal. Perfeito Flavinho. A próxima curva é para a direita. Então a preferência é para quem está por dentro. Flavinho levou a melhor. O Anderson tentou várias vezes. Mas aí a vitória dele. Flávio Costa. Parabéns Flavinho. Uma grande vitória. Uma grande festa do Flavinho. Flavinho por vencer essa chamada. Aí agora sim a quadriculada para ele. Por vencer essa chamada categoria super. Parabéns. Daqui a pouco nós vamos mostrar o pódio. Está aí o Anderson Eduardo. O Maurinho chegou em quinto. A gente teve lá a vitória do Fernando Stalin. A primeira dele. Na categoria. Olha só. Olha quem ficou lá atrás. O Bruno Violante. Amigo. Brincadeira. Vinha liderando a prova. Ficou na entrada da reta. É um castigo. Corrida tem disso. Amigo. Fazer o que? O Paulo Pena não quis nem saber. Foi lá e tomou. Um lugarzinho no pódio também. Aí o pessoal do carro antigo. Dando uma volta pela pista. Mostrando aí os seus carros. E nós vamos já já. Para a largada da segunda corrida. Nós tivemos uma relargada lá na primeira. Olha só. Aí parabéns ao Fabiano. Que venceu. Categoria super. Eu quero mostrar. É a chegada do Flavinho e do Leandro. Olha isso amigo. Olha. Eu vou parar a imagem. Olha só. Eu vou parar a imagem. Quem chegou na frente? Dá para descobrir? Para aí. O da direita ou da esquerda? O da esquerda chegou na frente. Porque o sensor estava um pouquinho na frente. Ah o Tiago Tambasco que venceu a categoria Novato. Brincadeira. Vamos falar no rádio lá com o Flavinho. Fala Flavinho. O Flavinho está perguntando. Quem venceu? O Leandro ou eu? Você Flavinho. Você chegou em terceira Flavinho. Está aí o pódio. O Flavinho em primeiro. O Anderson em segundo. O Leandro em terceiro. O Eduardo em quarto. E o Maurinho pela quinta posição. O Fernando Stalio. O Luca Paulinelli. O Bruno Violante. O Paulo Pena. Depois na outra etapa. O Tiago Tambasco. O Bruno Violante. O Fernando Stalio. Só os três primeiros completaram. Depois o Fabiano Cardoso. O Anderson de Freitas. O Flavinho. O Leandro de Freitas. E o Eber Semino Júnior. Valeu viu. Já foi. Parrilha. Venda nova. A melhor casa noturna da região. Todos os sábados a partir das dez da noite. Moda de viola e sertanejo universitário. Venha curtir com os melhores do samba e do pagode. Parrilha. Venda nova. Quarta tem samba do rei. É. Reinaldo. Ex-atlético. Sexta tem pagoneja. No sábado tem o melhor do sertanejo universitário. Parrilha. Venda nova. Queria fazer um agradecimento muito especial ao nosso Sindy Extra. O Sindicato da Indústria Mineral do Estado de Minas Gerais. Junto com a gente aqui no nosso Velocidade Sem Limite. Abraçando toda a equipe de trabalho aí no escritório. O pessoal que está no campo. O nosso presidente Fernando Cora. Gente da melhor qualidade. Sindy Extra junto com a gente no nosso Velocidade Sem Limite. Olha, você está precisando daquela promoção que eu falei para você, né? Um central multimídia a partir de R$ 1.490. É só lá na Exclusive Acessórios. Está na tela para você. Você faz lá a sua encomenda. Pode ir lá que já tem alguns para a pronta entrega. Chega lá diretas para você colocar no seu carro. Vai realizar seu sonho, né? Até que enfim, hein? Vai ter uma central multimídia aí com GPS. Assistir a televisãozinha digital aí no carro que estiver parado, né? É bacana. Exclusive Acessórios. Aqui, seu carro importado? Sua marca é Raja. Anote o telefone 21 12 31 31. São vários, vários itens para você, tá? Importa do Japão, da China, de muito mais para você. Eu estou olhando aqui uma promoção. Essa eu vou demonstrar para você. Olha aqui, que kit de embreagem do Hyundai. É aquele HR. Kit de embreagem por R$ 309. Mandar um grande abraço para o João Paulo. Toda a equipe trabalha lá, o pessoal que atende super bem. Seu carro importado, sua marca é Raja. 21 12 31 31. Olha, estamos chegando ao final do nosso velocidade sem limita. Só um minutinho, deixa eu procurar a patroa ali. Espera aí, eu estou... Só um minuto que eu já volto, tá? Estou só procurando a patroa ali. Não achei, rapaz. Tá? Ela hoje... Ah! Achei lá! Com o pratinho de salgado na mão, uma cervejinha. Vem, entrega. Aí você acha que está tudo bem, né? De repente, aparece um cabo vassoura e pau na sua cabeça. CTI 15 dias. Eu falo sempre, amigo, não vai brigar com a mulher não, que é fria. Fica na paz, fica na boa, leva ela no legal, entendeu? Faz tudo certinho para não dar confusão. E eu ficar como testemunha? É louco. Estou indo embora, hein? Já fui. Tchau. 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 Tchau.